Olá, querida família, é com grande alegria que eu venho comunicar que a partir desta data nós teremos as portas centrais das igrejas abertas para acolhê-los nas nossas celebrações. Para isso, nós então organizamos a igreja de tal modo que as pessoas possam sentar, mantendo-se com o distanciamento pedido. Na porta de entrada da igreja foi colocado o tótem com álcool gel para higienizar as mãos na sua chegada e também distribuído várias mesinhas com álcool gel para que você possa fazer uso todas as vezes que lhe for necessário durante a celebração. Nas redes sociais da paróquia, nós colocamos diversos horários de missa. Eu peço a você que seja fiel àquele horário que você escolheu para participar nos finais de semana para que nós possamos nos organizar de forma a colocar mais horários de missa, se for necessário, para podermos acolher a todos. Na nossa distribuição, aqui na Igreja Matriz, nós podemos acolher dentro da igreja 60 pessoas e no lado externo, com o telão, cerca de 25 pessoas para cada celebração. Na Igreja Nossa Senhora de Lourdes, nós acolheremos dentro da igreja apenas 60 pessoas, a qual também está dessa forma feita a organização. Queridos, então aguardo todos, lembrando que nós devemos manter o nosso distanciamento, então usar a máscara todo o momento em que nós estivermos dentro da igreja, evitando cumprimentos e aglomeração. Por isso, nós devemos entrar para a Santa Missa, nas portas centrais da igreja e, ao término, sair pela lateral, a fim de não evitarmos o encontro um com o outro na entrada e saída da igreja, para que não haja nenhum tipo de aglomeração. Deus abençoe a todos, que nós façamos um feliz retorno para as nossas celebrações.